É com muita alegria que hoje, às 11 horas, nós tivemos sessão solene para promulgar a Emenda Constitucional 98, que beneficia os servidores que prestaram serviço na transição de território para Estado de Roraima e do Amapá. Foi um momento de extrema alegria, seu presidente, porque toda a bancada federal dos dois estados, os presidentes de associação, de sindicato de servidores, vereadores, toda a classe política dos dois estados que se envolveram com muito compromisso para que hoje fosse promulgada essa Emenda Constitucional que valoriza e reconhece os servidores que prestaram serviço nesse período. Criado como território e depois como Estado, para ocupar as fronteiras do país, Roraima tem como de seus principais elementos de valorização os brasileiros que lá estão, em especial os servidores públicos que a estruturaram. Foram eles que construíram o território, hoje Estado. Precisavam ser valorizados e, principalmente, tratados com justiça. Exatamente por esse motivo, o assunto mais importante hoje é a aprovação da proposta de emenda à Constituição 99, de 2016, e é essa PEC que hoje promulgamos, incorporando-a ao nosso direito como Emenda Constitucional 98. Tendo trabalhado por esta causa, considero-me muito feliz por vê-la transformada em princípio constitucional e cumprimento com muito carinho, com muito respeito, os servidores que serão beneficiados com essa proposta de Constituição. A PEC 99 ganhou, sim, status de pauta social, política, familiar e cultural de Roraima. Trata-se de um fato político que renova os sonhos à esperança e os projetos de vida de cerca de 10 mil famílias que há anos precisavam desse merecido e justo reconhecimento. Essa emenda constitucional garante o direito ao enquadramento em cargos efetivos do Governo Federal às pessoas que trabalharam na instalação dos estados de Roraima e Amapá. Com a alteração da Constituição, essas pessoas que mantiveram uma relação de trabalho com os ex-territórios de Roraima e Amapá entre outubro de 88 e outubro de 93 poderão optar pelo quadro do Governo Federal desde que comprovem esta relação de trabalho. A sessão solene do Congresso Nacional hoje, destinada à promulgação da Emenda Constitucional 98, oriunda da PEC 199, coroou a conquista destes bravos brasileiros que lutaram por quase 30 anos para serem reconhecidos pelo trabalho, pelo desempenho no processo de transformação e instalação do Estado do então Território Federal de Roraima e do Amapá. Quero aqui ratificar o que afirmei em inúmeras ocasiões nesta mesma tribuna, que não há medida mais justa do que essa. Falamos, senhores, de direito àquelas pessoas que dedicaram um importante período de suas vidas à prestação de serviços à população de um território que precisava ser estruturado para se transformar em um ente federado. A transformação do ex-território em Estado envolve muita dedicação, muito trabalho para esses servidores que executaram as políticas públicas importantes, a segurança, a saúde, a educação, entre outros. Com a extinção dos territórios, restou saber a quem de direito se incorporariam funcionalmente às pessoas que, tanto tempo de suas vidas, dedicaram ao processo de transformação e instalação do Estado. Essa resposta já deveria ter sido dada há muito tempo. Como sempre afirmei de todas as tribunas que tive acesso, foi o objetivo permanente do meu trabalho como servidora, como professora e como parlamentar. Todos nós reconhecemos o direito desta parcela da população brasileira, que passou mais de duas décadas lutando por este reconhecimento. Essas pessoas, algumas delas já envelhecidas, doentes e antes sem perspectiva, voltaram a sorrir, pois passaram a se sentir como protagonista de sua própria história. Protagonista, sim, porque trabalharam por uma causa de Estado, lutaram para ter esse direito. protagonista, sim, porque percorreram caminhos constitucionais para garantir direito a um projeto de vida profissional traduzido no tempo de serviço prestado ao Estado. Protagonista, sim, porque procuraram a forma legal de apresentarem esse projeto, procuraram os parlamentares, senadores, deputados, para ter esse reconhecimento do Congresso Nacional. Portanto, é desses incansáveis servidores o maior mérito dessa conquista. É com imenso orgulho que comemoro, junto com esse grupo de pessoas, finalmente reconhecidos como servidores do Estado brasileiro, a aprovação da PEC 3 aqui neste Senado, depois a aprovação da PEC 199 na Câmara dos Deputados e, hoje, este ato solene da promulgação da Emenda Constitucional 98. Sabemos que o processo não se encerra aqui. Ficaremos de agora em diante de olhos atentos. Veremos esta Emenda Constitucional ser regulamentada e todos os 10 mil servidores serem enquadrados em seus cargos efetivos da União. Não podemos permitir que nenhum servidor fique em seu cargo a que tem direito e no qual já exerceu suas funções no Estado e nas prefeituras municipais de Roraima e do Amapá. Ficarei dia a dia aqui monitorando este processo para cobrar do governo a conclusão dessa conquista. Para finalizar, Sr. Presidente, parabenizo a todos os servidores que merecidamente foram reconhecidos hoje pelo Congresso Nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente.